Você sabe bem que nesse game eu te supero, eu só vou te usar Romance agora, eu não quero, vou te iludir Entrar na sua mente, só não vende compromisso, vida e seja ciente Eu fuço aqui na coruja, eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Um GB magnífico, é só couro, Vargas Dora Volta aí Madrid, eu fuço aqui na coruja Você sabe bem que nesse game eu te supero, eu só vou te usar Romance agora eu não quero, vou te iludir Entrar na sua mente, só não vem de compromisso Vida e seja ciente Eu fuço aqui na coruja Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece O GG Magnífico é só cor pra gostosa Porta aí Madrid É fuso aqui na coruja Aqui no vale da coruja É no vale da coruja